O governador Wilson Lima apresentou, na abertura do festival folclórico de Parintins, o balanço das ações do governo do Amazonas para a realização da 55ª edição da festa. Segurança pública, saúde, social e cultura foram um dos principais temas abordados pelo chefe do executivo estadual. Foram dois anos sem a realização desse evento e aí a gente sentiu a importância econômica que ele tem para o município de Parintins. Muitas pessoas ficaram prejudicadas por conta disso e nós tivemos a preocupação de, na nossa volta, montar uma grande estrutura para que tudo pudesse ocorrer dentro do previsto. Nós, como vocês bem sabem, tivemos uma preocupação desde 2019 de deixar um legado para o município de Parintins. Nos anos anteriores, as estruturas que eram montadas aqui, principalmente na área de saúde, elas eram mandadas de volta para a capital. Em 2019, nós deixamos aqui essa estrutura. Wilson destacou ainda que o festival é a oportunidade de manter a economia do município de Parintins e fortalecer o negócio local, por meio da valorização dos serviços de hospedagem, alimentação, transporte e turismo. É a costureira, é a tacacazeira, é o cara que trabalha com táxi, é o tricicleiro, é o catador, é quem trabalha com restaurante, com hospedagem. Então essas pessoas foram muito prejudicadas. Só para você ter uma ideia do volume que se movimenta de recurso aqui, o taxista fatura, na semana do festival, algo que ele faturaria em cinco meses. O orçamento da Prefeitura de Parintins é um pouco mais de 200 milhões de reais. A festa chega a movimentar 85, 90 milhões de reais só nesse período aqui de 15 dias em que se montam todas essas estruturas e que os turistas vêm para cá. Então há uma movimentação de uma cadeia econômica muito significativa. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1, na cobertura do Festival de Parintins 2022.